Beleza meus amigos, vamos rodando mais música, é o Rosito de Paula que vem cantar, ele junto com o João Viola, música linda, é sucesso em todo o Brasil, essa música boa demais. Ainda sinto em mim há pouco o gosto do seu beijo, aquele olhar apaixonado provocando em mim loucuras e desejos. Às vezes fico a pensar como foram lindos os nossos momentos, e de repente você foi embora, me deixando nesse sofrimento. E agora o que é que eu faço pra te esquecer, sem você comigo eu não sei viver, tudo é tão triste longe de você. Imagino ver outro homem te abraçando, seu corpo todo ele tocando, fazendo você esquecer de mim. Ainda sinto em mim há pouco o gosto do seu beijo, aquele olhar apaixonado provocando em mim loucuras e desejos. E agora o que é que eu faço pra te esquecer, sem você comigo eu não sei viver. A minha vida é tão triste assim, imagino ver outro homem te abraçando, seu corpo todo ele tocando, fazendo você esquecer de mim. E agora o que é que eu faço pra te esquecer, sem você comigo eu não sei viver. A minha vida é tão triste assim, imagino ver outro homem te abraçando, seu corpo todo ele tocando, fazendo você esquecer de mim.